Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poluição sonora no carnaval, saiba como denunciar. A quantidade de chuvas em Belém já superou a marca para o mês inteiro. Servidores municipais farão ato para pedir melhorias de serviços públicos. Grupos da terceira idade favorecem a saúde dos idosos. O Ministério da Educação divulga pré-selecionados no FIES, o lançamento do livro Santa Maria de Belém do Grão-Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre transplantes de órgãos. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de poluição. A poluição sonora é considerada um crime ambiental por caracterizar uma perturbação ao sossego. O problema afeta a qualidade de vida e bem-estar e deve ser denunciado aos órgãos competentes. Em Belém a lei municipal 7.990 permite o volume máximo de 70 decibéis durante o dia e 60 durante a noite. A legislação prevê esses limites e a obediência dos munícipes em obedecer essa legislação. Então todo o nosso licenciamento, nossas licenças, licenças especiais de fonte sonora ou licença ambiental de operação para estabelecimento que utiliza fonte sonora, a gente usa como parâmetro essa legislação municipal para estabelecer esses valores máximos e mínimos. O descumprimento da lei pode gerar orientação, multa e em casos mais graves, apreensão do equipamento. Na Secretaria de Meio Ambiente, as denúncias mais comuns são de casas de show. Mas engana-se quem pensa que a poluição está ligada somente à música. Há outras formas de perturbação do sossego. E poluição sonora não é só de alto-falante, de aparelho de som. Às vezes alguma atividade, por exemplo, de metalurgia, que usa aparelhos que fazem barulho, essas coisas. Às vezes serragem, quando você serra um ferro, alguma coisa, tem a poluição sonora. Então essas até algumas outras atividades que não especificamente de som, causa poluição sonora. Em Belém, ela é o motivo das principais denúncias do Centro Integrado de Operação. Só em 2016 foram 1.764 registros. Muita gente procura a polícia para casos de emergência. Para situações rotineiras e constantes, há a possibilidade de denunciar também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ela pode vir aqui na Secretaria, pode vir na Secretaria e formalizar o pedido de denúncia no nosso protocolo. Ou entrar no nosso site mesmo, no nosso site da Secretaria também e fazer a denúncia. E o desmatamento também é um crime ambiental. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará foi o estado que mais desmatou a floresta amazônica no Brasil nos últimos dois anos. Como forma de combater, o governo do estado, empresas privadas e sociedade civil promoveram uma aliança, o Pacto de Sustentabilidade. Além de combater o desmatamento, promete plantar um milhão de árvores nas áreas desmatadas. Em 2016, mais de 3 mil quilômetros quadrados de florestas foram desmatadas aqui no Pará. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as áreas desmatadas se concentram em 15 municípios das regiões oeste e sudoeste do Pará. Pensando nisso, três entidades ligadas ao desenvolvimento sustentável assinaram um Pacto pela Conservação da Floresta. A Aliança pela Restauração na Amazônia tem o objetivo de centralizar esforços de entidades que defendem a natureza como o governo do estado, empresas privadas e a sociedade civil. A ideia é plantar, no mínimo, um milhão de árvores nas margens do Rio Xingu em 2017. O Conselho Tarifário de Rio Branco, capital do Acre, aprovou o aumento de R$ 0,50 na tarifa de ônibus. Foram sete votos favoráveis ao reajuste e dois contra. A votação foi realizada após uma suspensão de 48 horas na última sexta-feira. O resultado eleva a passagem, que era de R$ 3,00 para R$ 3,50. O valor de R$ 1,00 para os estudantes deve ser mantido segundo a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. Agora vamos falar de chuvas na capital paraense. Pela segunda vez consecutiva, a cidade de Belém superou a quantidade de chuva estimada para o mês. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo deve permanecer fechado aqui na capital paraense. A semana começou com chuva na capital paraense. Até a manhã de ontem, por exemplo, antes da chuva que castigou Belém, a meteorologia já havia registrado quase 300 milímetros de chuva na capital, o equivalente a 70% dos 417 milímetros estimados para fevereiro. Ainda de acordo com os órgãos de meteorologia competentes, desde o ano de 1970, não havia um inverno amazônico tão rigoroso quanto esse, quando Belém sofria com chuvas de até cinco dias consecutivos. Com tanta chuva e a barragem que impede o avanço da maré sobre a cidade sendo fechada, muitas ruas da capital ficaram alagadas. E quem sofreu para chegar ao trabalho na manhã de ontem foram os paraenses. A previsão do IMED é que o tempo permaneça nublado ao longo de toda esta semana, com chuvas prolongadas e poucos intervalos de tempo entre uma e outra. A umidade pode chegar a 100%. E falando em chuva, vamos aproveitar para acompanhar a previsão do tempo para amanhã em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 17 graus, com máxima de 27. Já em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempo nublado. Chuvas estão previstas para o período da manhã e da tarde. A temperatura mínima estimada é de 24 graus, com máxima podendo chegar a 29. E em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo nublado. Chuvas estão previstas ao decorrer do dia. A temperatura mínima estimada é de 25 graus, com máxima de 32. E o nosso assunto agora é saúde. Em 2016, foram feitos 253 transplantes no Pará, número considerado insuficiente para a quantidade de pessoas que estão na fila de espera. E na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o Ierecê Miranda, da Central de Transplantes do Pará, para entender o sistema de doação de órgão aqui no Estado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Em 2016, o Pará realizou uma média de 253 transplantes aqui no Estado. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Quem tiver alguma sugestão, alguma pergunta e quiser mandar para a gente, pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Eu recebo aqui no estúdio a Ierecê Miranda, ela é coordenadora adjunta da Central de Transplantes do Estado. A gente agradece a sua participação. Ierecê, deixa a gente entender. Quando as pessoas falam assim, ah, 253 transplantes realizados no Estado, esse é um número considerado positivo ou negativo para a Central? É um número considerado razoável, mas que ainda está muito aquém da lista de espera de receptores que é muito extensa. Tanto da de córnea, que tem mais de mil receptores aguardando por uma córnea para poder enxergar, e cerca de 500 a 600 receptores à espera de um rim. O Estado só faz rim e córnea? No momento, só rim e córnea. Estamos com dois estabelecimentos de saúde, dois hospitais, pleiteando a autorização para realizar transplante de fígado. Em breve teremos o transplante de fígado. E o que acontece, Ierecê? Por que a gente vê uma grande dificuldade nesse momento de doação de órgãos, quando se fala em transplantes de modo em geral? Bom, os transplantes, eles só vão aumentar se aumentarem as doações. E o principal, digamos assim, obstáculo para não ter ainda o aumento das doações, eu considero que são dois fatores. Um é a falta de informação sobre a doação de órgãos das próprias famílias, da população em geral. Ainda cultiva o medo de doar, mas quando essas situações são expostas, desde o início, principalmente quando se trata de morte encefálica, da doação de múltiplos órgãos, quando ela é colocada desde o início pelo profissional que está dentro do hospital, a família, e essa família se mantém formada durante toda a etapa, até que se feche o protocolo de morte encefálica, essa família normalmente opta por doar. Ou então quando as pessoas informam para a família em vida que ela é um doador, ou seja, olha, quando acontecer alguma coisa comigo, ou ver uma fatalidade e eu morrer, eu quero que dou os meus órgãos. Então quando há essa informação para a família, a família realmente, geralmente, opta em fazer a doação. O outro fator é a própria, os próprios profissionais dos hospitais, que ainda faltam ter essa conscientização de que a doação, ela faz parte da rotina do hospital, como qualquer um outro serviço. Assim como também o investimento dos diretores dos hospitais, dos donos de hospitais, de que a doação de órgãos, ela é necessária. Porque se não houver o investimento e um olhar da doação de órgãos como rotina, essas doações não vão aumentar, essas famílias não vão ter oportunidade de dizer sim ou não para a doação, pelo menos oportunizá-las. E o que vai acontecer? As filas vão aumentar de espera, a fila de espera de receptor sempre vai aumentar. E esses órgãos, eles vão ser enterrados, sem beneficiar ninguém que precisa. E aí, perdemos, então, para a falta de informação da população, devido à falta, então, de investimento dos hospitais, dos diretores dos hospitais, e também a falta de informação e também de solidariedade do próprio hospital, dos próprios profissionais que estão dentro de UTI, que controlam a declaração de óbito. Por mais que as famílias digam não para a doação, mas é importante que ela tenha a oportunidade de ouvir falar sobre a doação e dela decidir se quer ou não doar os órgãos ou as córneas do seu ente querido. Agora, diante disso, o que tem sido feito? Como é que a central trabalha para, justamente, dentro desses hospitais, sensibilizar tanto os diretores quanto os profissionais de saúde que estão ali em contato com esses potenciais doadores? Uma das coisas que vem sendo feito desde que começaram os transplantes foi a visita nos hospitais, principalmente nos hospitais onde tem UTI e aqueles que não tem também por causa da doação de córnea. Para que todo hospital que tenha acima de 200 óbitos por ano, ele crie a comissão de doação de órgãos dentro do seu hospital. Assim como tem outras comissões dentro dos hospitais, como a CCIH, que é a de controle de infecção hospitalar, é necessário que tenha também a comissão de doação de órgãos. Então, desde o início foi feita essa visita nos hospitais. Porém, não vimos investimento nem interesse dos diretores dos hospitais em instituir essa acidote, fazerem com que elas ficassem ativas. Muitos hospitais instituíram essa acidote, criaram essa acidote, mas não houve atividade nela. Então, os óbitos aconteciam, não era comunicado para a central de transplante, e aí nós não sabíamos quando realmente tinha um óbito ali, que a família tinha sido entrevistada ou não. E aí se perdia isso. Com o passar do tempo, e também foi feito muitos treinamentos para muitas pessoas, para fazerem parte de acidotes. Essas pessoas saíram dos hospitais, saíram das acidotes, outras foram colocadas no seu lugar, mas sem qualquer treinamento. Então, isso foi feito várias vezes durante muitos anos. Mais recentemente, especialmente agora em 2016, retomamos a visita em alguns hospitais, nos que têm potencial realmente de doação, em conversa com os diretores, informando que a acidote, a comissão que, no caso, é necessária a todos os hospitais criarem a comissão de doação de órgãos, ela não vai trazer prejuízo financeiramente para o hospital. Ao contrário, inicialmente, claro, vai ter que ter um investimento. Mas se formar uma acidote, uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos, de pelo menos três pessoas, três funcionários, sendo que um com dedicação exclusiva, este fará a busca ativa de potenciais doadores em UTIs, em pronto atendimento e também com a comunicação de quem faz as declarações de óbitos para aqueles óbitos de coração parado, ou seja, aqueles que não são morte encefálica, mas que têm potencial de doação, para que ele comunique para a central de transplante, essa pessoa comunique para a central de transplante que ali tem um óbito, que há uma potencial doação e que vai entrevistar essa família. Mas isso, não há, digamos assim, um prejuízo para o hospital, colocando essa pessoa com dedicação exclusiva. Então, começamos a reunir com esses diretores de hospital, colocando para eles que eles podem também faturar cada ação desenvolvida por essa comissão intrahospitalar ou por essa pessoa que vai ficar exclusivamente. Então, e essa verba é federal. Quando ele começa a fazer esse faturamento, ele vai poder faturar por cada entrevista familiar que é feita no momento da doação, no momento que há um óbito que vai conversar com a família, se quer ou não doar, ele pode faturar, fazer esse faturamento da entrevista, ele pode faturar várias ações. Agora, paralelo a essa burocracia interna dos hospitais, se a própria população tiver o conhecimento e for esclarecida a respeito da doação, a própria pessoa ou o familiar pode chegar para o médico e dizer eu quero doar os órgãos do meu familiar, do meu parente. Isso pode acontecer? Eu posso pedir para aquele hospital ou exigir que eles entrem em contato com a central de transplantes? Sim. Inclusive, tem hospitais que nunca fizeram uma notificação, assim, por iniciativa mesmo para a central de transplantes, notificação de óbito. Mas já tivemos, geralmente, esses hospitais que nunca notificaram, quando tem alguma, digamos, alguma comunicação para a central que ali tem uma família querendo doar, são as doações espontâneas. Ou seja, nenhum profissional do hospital chegou para essa família e conversou com ela sobre doação. Ao contrário, quando ela foi comunicada da morte do seu ente querido, ela mesma, espontaneamente, chegou com o profissional do hospital e disse, olha, o meu filho queria ser doador. Ou então, eu quero doar os órgãos do meu filho, porque ele era um homem bom. Então, nós chamamos isso de doação espontânea. Nenhum profissional chega para entrevistar essa família. Essa família que chega, espontaneamente, diz que quer fazer a doação. Então, aonde não tem ninguém que vá conversar com essa família, você não viu, se você perde o seu ente querido, e ninguém foi conversar com você sobre doação de órgãos, se você quer fazer a doação de órgãos, chegue com este hospital e exija que você quer fazer a doação, porque aí eles são obrigados a entrar em contato com a central de transplantes. E será um crime se eles não fizerem isso. É um direito que as pessoas têm de fazer essa doação, é um direito que tem de ser notificado para a central de transplantes. Então, se você quer ser um doador, você perdeu o seu ente querido, e você, ninguém do hospital chegou para conversar com você sobre doação, exija que você quer fazer a doação, e mais ainda, se você tem dúvidas, peça para que liguem para a central de transplantes, se lá não tiver ninguém capacitado para lhe passar as informações sobre a doação, sobre a captação e sobre o transplante, sobre tudo o que vai acontecer naquela doação, peça para avisar a central de transplantes, porque onde não tem esse profissional capacitado dentro do hospital, nós da central de transplantes vamos até o hospital e conversamos com essa família para esclarecer tudo e dizer o passo a passo da doação. Tá certo. E a gente agradece a sua presença. A gente espera, então, que tenha esclarecido para as pessoas e deixado esse serviço, para que todos possam se sensibilizar, porque uma pessoa que faz a doação pode salvar vidas de até outras seis pessoas que estão aí na fila de espera por um transplante de órgão. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Se você quiser participar da nossa entrevista, sugerir temas, mandar perguntas também, envia para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ierecê. Servidores que atuam em várias secretarias de Belém realizarão um ato amanhã para pedir melhorias na prestação dos serviços públicos. A manifestação está sendo organizada pelo Fórum dos Trabalhadores Municipais de Belém, que convocou uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Representantes da área da saúde, educação e previdência social explicaram o porquê do ato desta quarta-feira em Belém. Nós estamos em um processo de mobilização intensa no município de Belém, em todas as secretarias. Já houveram durante essa semana, a partir do dia 9, estão havendo atos públicos em frente às secretarias, no sentido de estar mobilizando a categoria para esse grande ato que nós estamos pretendendo fazer no dia 15, em frente à Prefeitura Municipal de Belém. Sobretudo a indignação e insatisfação dos trabalhadores com relação à política que está sendo implementada, de arrocho salarial, de corte de gratificações, de redução do quadro de pessoal na Prefeitura, da não realização de concurso público para suprir as necessidades do quadro de RH hoje do município. Então, acho que são vários fatores que estão impondo aos trabalhadores a necessidade de se mobilizar e de vir lutar por aquilo que já é de direito seu. Durante o ato, eles irão exigir que o prefeito receba os trabalhadores de todas as áreas do serviço municipal. A intenção é dialogar a campanha salarial e a qualidade do serviço ofertado à população. Se os servidores estiverem bem, a população também vai estar bem. Nós precisamos, nós estamos brigando, estamos lutando para que Belém fique bem. Educação, saúde, previdência, tudo é um conjunto só. O ato dos servidores ocorrerá em frente à Prefeitura de Belém na manhã desta quarta-feira, dia 15. Nós estamos chamando toda a nossa categoria e todas as outras categorias de todos os outros trabalhadores de todos os outros órgãos do município de Belém. Nós precisamos fazer um grande ato em frente à Prefeitura. Nós precisamos estar atualizando, prefeito, o nosso salário e também dando melhores condições de trabalho e dignidade para os nossos trabalhadores e para o povo de Belém. E uma nova polêmica sobre o Uber. Só que em Manaus, que taxistas protestaram na Câmara Municipal contra a chegada do Uber à capital amazonense. A regulamentação do serviço será discutida pelos vereadores. Os taxistas argumentam que o Uber não tem regulamentação e que, por isso, os motoristas do aplicativo não precisam pagar impostos. O sindicato da categoria defende que os mais de 6 mil taxistas que circulam em Manaus serão prejudicados. E vamos falar agora de economia. Segundo a Infraero, o número de passageiros no aeroporto de Santarém, no oeste do estado, caiu cerca de 26% no ano passado. A crise financeira seria uma das causas. Segundo a Infraero, empresa que monitora a movimentação aérea no Brasil, o número de embarque e desembarque no aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca, em Santarém, em 2015 foi de 658 mil passageiros. Em 2016, foram 487 mil. Quanto ao número de aeronaves circulando no aeroporto, em 2015 foram mais de 17 mil. No ano seguinte, foram apenas 12 mil registros. A Infraero aponta ainda que vários fatores contribuíram para a queda, como a redução de ofertas de voo e falta de dinheiro ou disposição dos brasileiros para gastar com viagens. E falando em economia, o governo divulgou hoje o calendário de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A partir de março, mais de 30 milhões de trabalhadores terão direito a retirar o dinheiro. Os saques começam no dia 10 para nascidos em janeiro e fevereiro. Pessoas nascidas em março, abril e maio poderão sacar em abril. Quem faz aniversário em junho, julho e agosto poderá sacar em maio. E os nascidos em setembro, outubro e novembro poderão fazer o saque em junho. Em julho, deverão sacar os nascidos em dezembro. E você acompanha ainda nesta edição Grupos da Terceira Idade favorecem a saúde dos idosos. Ministério da Educação divulga pré-selecionados no FIES e o lançamento do livro Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de envelhecimento saudável. Saúde e bem-estar são importantes na qualidade de vida. Os cuidados devem ser ainda maiores na terceira idade. Uma das formas de idosos preservarem a saúde é através de grupos sociais que oferecem atividades físicas e mentais. Dona Terezinha tem 80 anos. A 20 participa do grupo Bem Viver no Serviço Social do Comércio. Lá ela realiza atividades físicas e lúdicas. Eu cheguei aqui com meus 60 anos. A professora não queria nem me matricular porque achava que eu era muito novinha e não tinha 60 anos. Aí eu comprovei a ela que eu estava com a minha identidade e aí ela me matriculou. Aí eu fiquei aqui um pedaço depois eu saio aí eu volto já é a terceira vez que eu volto pra cá. Porque aqui que é o polo pra gente ter atividade boa essa quantidade de gente tudo, amigas, tudo 100%, aqui é 100% total o benefício que traz pra gente. Aqui a gente tem de tudo. Ela faz parte dos quase 17% de idosos brasileiros. Uma população que cresceu nos últimos anos e que até 2055 deve ultrapassar o número de crianças e jovens. Os dados são do IBGE e fazem atentar para uma realidade. A chegada da terceira idade com qualidade de vida. A pessoa idosa normalmente ela está sujeita à questão do isolamento social. Então, nesse tipo de trabalho com grupos, né? A pessoa, na nossa cultura se valoriza muitas pessoas quando estão trabalhando. Ao passar para essa etapa da aposentadoria normalmente elas vêm também enfrentando uma série de questões além do isolamento de outras fragilidades. Então, esse tipo de trabalho que o SESC promove ele visa principalmente trabalhar a pessoa no grupo o indivíduo no grupo considerando todas o universo de necessidades e dificuldades que ele apresenta. Dona Niu diz que o diga um dos grandes aprendizados trazidos na experiência do grupo está ligado à socialização. Porque eu aprendi mais a me relacionar com as pessoas. Eu sempre fui um pouco fechada mas aqui no Bem Viver a gente consegue nos relacionar diariamente com as pessoas diferentes com outros pensamentos. O grupo Bem Viver já existe há 40 anos. A rotina por lá envolve diversas atividades. Atualmente a gente atinge na faixa de 230 idosos espalhados dentro do SESC nos diversos setores nos diversas atividades que nós podemos promover na área da cultura ludicidade oficinas variadas como dança canto coral teatro e oficina de memória que é muito importante nessa fase. Então a faixa etária varia entre 60 anos até os seus 95 anos tem idosos bastante ativos onde eles fazem amizade vem numa convivência saudável. Aos 72 anos Cesarina pode dizer que está na fase em que mais cuida da saúde. Porque é um pouco diferente quando você está nativa trabalhando você não cuida um pouco de si a gente cuida mas muito pouco então aqui oferta essa oportunidade ela nos dá oportunidade nós temos exercício da hidro nós temos exercício alongamentos nós temos exercício na academia com mais mais tipo de exercício os exercícios com 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 férigos com peso e cada pessoa é avaliada então você tem plena certeza que a sua saúde melhora muito moradores do município de Amapá a 302 quilômetros de Macapá realizaram na tarde desta segunda-feira uma caminhada pela paz o ato chamou a atenção para a falta de segurança na região os moradores informam que os assaltos estão cada vez mais comuns no município e de acordo com os organizadores da caminhada cerca de mil pessoas participaram do ato e agora vamos falar dos processos eleitorais nas eleições de 2018 os eleitores de Belém passarão a votar usando a biometria o recadastramento pode ser feito em um dos postos da justiça eleitoral do Pará mediante agendamento no fórum eleitoral do bairro da pedreira muita gente já começou a se recadastrar eu vim porque eu não sabia de nada mas a minha vizinha me orientou disse que ela viu na internet e aí eu vim procurar para poder fazer porque eu não sou obrigada mais a votar porque eu já tenho 71 anos o uso da biometria na votação garante as eleições maior segurança e credibilidade eu acho que o cadastramento biométrico é importante porque com esse cadastramento só a pessoa vai poder comparecer no local de votação e isso evita muitas fraudes como por exemplo uma outra pessoa ir votar no seu lugar ou pessoas que já faleceram pessoas que já morreram de repente outra pessoa está votando no lugar e isso combate muito ajuda muito no combate às fraudes O movimento se intensificou nos cartórios ainda mais após um boato que circulou na internet dizendo que o prazo para o recadastramento biométrico iria encerrar em março Eu vi pela internet pelo whatsapp só que como eu não estava aqui na eleição passada eu vi regularizar Porém o Tribunal Regional Eleitoral do Pará informou que não há prazo para fazer o recadastramento O atendimento nos postos da justiça eleitoral ocorre normalmente e pode ser agendado pelo site do tribunal Estão abertas as inscrições para a oficina de manipulação de marionetes que será realizada na brinquedoteca da Fundação Cultural do Pará aqui em Belém a partir de quinta-feira São ofertadas 100 vagas voltadas a crianças a partir de 5 anos Mayra Leal tem mais informações Marcos são ofertadas 100 vagas para crianças a partir de 5 anos de idade as inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da Fundação Cultural do Pará ao todo serão 6 dias de oficinas começando agora na próxima quinta-feira dia 16 e indo até o dia 21 toda a programação será administrada por participantes do projeto Camapu os artistas também encerrarão a oficina no dia 21 com uma apresentação especial eles apresentarão para todo o público o espetáculo Jardim de Alice Mayra Leal para o Nazaré Notícias e falando em inscrições a Guarda Mirim de Vilhena em Rondônia está com vagas abertas para novos alunos as inscrições são gratuitas a Guarda Mirim tem cerca de 120 adolescentes matriculados são jovens entre 12 e 17 anos que estudam na parte da manhã e vão para a unidade no período da tarde são oferecidas atividades esportivas trilhas ecológicas iniciação musical e noções de cidadania e civismo o Ministério da Educação divulgou os nomes dos pré-selecionados na chamada única e na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil o FIES e nesta edição o programa oferece 150 mil financiamentos os estudantes poderão consultar a lista no site do programa os estudantes poderão consultar a lista no site www.fieseleção.mec.com www.gov.br Os aprovados na pré-seleção devem concluir a inscrição no site até o dia 20 de fevereiro Caso o candidato não tenha sido convocado será automaticamente colocado na lista de espera Ele conseguirá uma vaga caso aqueles que tenham sido chamados não confirmem a inscrição Para saber o resultado é necessário acompanhar o portal do FIES até o dia 3 de março Neste semestre o governo reduziu o teto do financiamento aos estudantes O limite mensal do FIES passou de 7 mil para 5 mil reais A oferta de vaga do FIES dá prioridade aos cursos de engenharia formação de professores e áreas de saúde Já que falamos em ensino superior o núcleo de arte e cultura da UEPA abriu inscrições para o processo seletivo simplificado de bolsistas para o projeto de extensão Madrigal aqui em Belém Para esta seleção não haverá modalidade de inscrição online Maida Leal tem os detalhes Marcos o público-alvo são os estudantes de graduação da UEPA A inscrição é gratuita e deve ser feita de forma presencial no núcleo da universidade que fica na rua Dom Pedro I bairro do Marizal Após o período de inscrição que vai até agora esta sexta-feira dia 17 o candidato passará por uma seleção que será uma prova prática que deve ser aplicada ainda neste mês até porque o resultado está previsto para o dia 23 de fevereiro Ao todo serão selecionados 20 coralistas que receberão uma bolsa mensal de 350 reais e duração de um ano Maira Leal para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de cinema O projeto Cinema e Música do Cine Olímpia abre a temporada hoje com o clássico do terror O Gabinete das Figuras de Ceira que será exibido com acompanhamento musical A sessão tem entrada franca O filme dirigido pelo cenógrafo e diretor de arte alemão Paul Lenni foi rodado no auge do expressionismo alemão e representa a estética que é a característica marcante desse movimento O filme faz uma viagem pelo universo fantástico O novo livro de Dom Alberto Taveira Um coração para amar foi lançado oficialmente em Belém na última sexta-feira O arcebispo participou de uma noite de autógrafos O espaço Lírio Mimoso anexo à Basílica Santuário de Nazaré foi o local escolhido para a noite de autógrafos O retiro popular 2017 escrito por Dom Alberto Taveira traz como tema Um coração para amar É a oportunidade de todos se prepararem para viver a quaresma Por este motivo uma fila se formou ao longo do espaço para adquirir um exemplar Cada ano é uma mensagem que ele traz para a gente de muito carinho que ele faz e que traz muitas mensagens boas para que a gente possa nos preparar melhor para a quaresma Então acho que de grande ganho para a gente para toda a comunidade cristã uma mensagem tão boa dada por ele A obra é publicada anualmente há 26 anos É um roteiro rico de meditações reflexões da palavra e indicações para a participação litúrgica na vida da igreja focando a vigília pascal Para nós povo católico principalmente a Belém onde nós estamos vivenciando esse período estamos adentrando a um período quaresma logo logo esse roteiro vem contribuir para que a família o povo católico de modo geral tenha subsídio para refletir esse tempo tão importante na vida do povo católico que é o período quaresmal O retiro popular de 2017 é proposto como um roteiro cada domingo será vivido a partir da liturgia da igreja e este ano traz uma reflexão baseada em dois temas especiais A quaresma é um tempo especial de conversão de transformação de vida o desejo é de enxergar cada ano a quaresma a partir de um determinado ângulo eu escolhi dois enfoques neste ano primeiro é o ano mariano depois eu pensei em fazer um retiro popular tocando no tema da afetividade e da sexualidade sabendo como é um tema delicado exigente mas ao mesmo tempo há uma urgência de tratar deste assunto segundo a orientação da igreja e segundo a palavra de Deus Na noite de autógrafo foram apresentados os detalhes do livro como a sua produção e diagramação O trabalho do retiro popular é uma coisa bem prática o Dom Alberto já tem todo ele formatado na cabeça à luz do que ele vem projetando com o tema e eu cuido mais da parte prática a parte das ilustrações a parte da formatação em reuniões que eu vou desenvolvendo com ele diariamente a luz que ele vai escrevendo vai surgindo algumas ideias e eu vou colocando e materializando tudo aquilo que ele deseja que seja no final a partir das ilustrações por exemplo se observar cada ilustração está voltada este ano para a temática do capítulo não só para o título como era trabalhado nos anos anteriores então tudo aquilo que o Dom Alberto tem na cabeça ele vai produzindo vai escrevendo eu entro na parte de auxílio nas revisões diagramação e ilustração do retiro popular para quem já vive a quaresma dentro do propósito cristão o livro traz mais um direcionamento para o período a gente costuma fazer jejum quando possível reunir a família bem do jeitinho católico mesmo aí a gente vai ler e vai ficar meditando no momento da quaresma que é um momento que tem que ser levado muito a sério pelos católicos sempre e falando em lançamento as belezas de Belém inspiram inúmeros músicos, poetas e artistas Belém foi tema de centenas de publicações e até hoje a história da capital paraense é a base de pesquisadores como a professora Anete Costa Ferreira que lançou o livro Imagens de Santa Maria de Belém do Grão-Pará séculos 17 e 18 O lançamento não poderia ser em outro lugar o Museu de Arte de Belém no Palácio Antônio Lemos sede do Poder Municipal Natural de Belém Anete Ferreira escritora e investigadora da cultura luso-amazônica autora de outras obras sobre a história da cidade a noite de lançamento do novo livro foi prestigiada por amigos familiares e admiradores do trabalho da escritora Imagens de Santa Maria de Belém do Grão-Pará é uma obra que reúne textos sobre a capital dos séculos 17 e 18 uma homenagem aos 400 anos de fundação da cidade celebrados em 2016 no livro há informações nomes e datas obtidos em bibliotecas museus e arquivos nacionais e internacionais e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número é 988023444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição a próxima edição a próxima edição